Morte na facuda, quem conta como tudo aconteceu é Larissa Batista. Larissa, boa noite a você, bem-vinda. Oi Henrique, boa noite pra você, pra quem nos acompanha aqui no Cidade Alerta. A gente tem essa informação confirmada pela Polícia Civil da morte de Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos. Ele que estava preso desde o dia 8 de janeiro, após ter participado daquelas manifestações violentas que a gente observou na Esplanada dos Ministérios e também na Praça dos Três Poderes. De acordo com a Polícia Civil, o Clériston teve então um mal súbito durante aquele horário de banho de sol padrão que acontece diariamente aqui na Papuda, por volta de 10 horas da manhã. Ele teria passado mal ali no meio do pátio, apesar de ter sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros, que veio até aqui a Papuda com mais de duas viaturas. Ele não resistiu. O Corpo de Bombeiros chegou inclusive a fazer ali diversas manobras pra que ele voltasse à vida, pra que ele conseguisse resistir. Mas isso não aconteceu. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a perícia então esteve aqui, fez essa parte inicial da investigação. Logo após isso, o corpo foi retirado pelo IML e a família foi então informada dessa morte que teria acontecido ali próximo de 11 horas da manhã, Henrique. Mário, o que diz o advogado da família sobre essa morte? Henrique, eu conversei há pouco com o advogado da família, o que ele me informou foi o seguinte, ele deu uma versão diferente. Enquanto a Polícia Civil informa que houve um mal súbito, que esse preso teria passado mal durante o banho de sol, a informação passada pelos advogados pela defesa é de que, na verdade, o Clériston estaria passando mal ali desde o último domingo, desde o final de semana. Ele que teria passado mal dentro da cela, alguns presos, de acordo então com a defesa, teriam informado, gritado ali dentro da cela para que agentes fizessem algo, para que algum socorro chegasse até a Papuda, ou então que esse preso fosse levado ali até um médico. Mas, de acordo com o advogado, isso não aconteceu. Por isso, a família acredita que houve uma negligência dentro do presídio e, por isso, decidiram que vão abrir ali uma ocorrência, um boletim de ocorrência, para que essa conduta dos agentes aqui da Papuda seja investigada e também para que eles identifiquem ou não se houve algo dentro da cela ou se, por exemplo, esse preso teria passado mal dias antes. Eu perguntei a ele se ele sabia, se o cliente ou se familiares teriam informado que o Clériston foi encaminhado a algum médico nos últimos dias. Ele disse que não sabia se isso teria acontecido, mas que agora quer aí alguns, requer alguns esclarecimentos por conta dessa morte que aconteceu tão rapidamente, de acordo com a defesa desse preso. Viu, Henrique? Bem, investigação prossegue e a gente vai acompanhar atentamente. Ao Vivaço na Cidade, Lari Batista.